Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Agora aí não tem preguiça não, vai fazer noventa anos, vaqueiro de mato, tirador de leite, plantador de capim, plantador de palmas, trabalhou vinte e sete anos de motorista de caminhão, para os outros, fora para eles, e trabalha todo dia, e se amarraram ele em casa, ele disse que tora as cordas. É, eita, Fabinho, Fabinho, acho que não, foi simbora. Será, hein? Eu acho que não, isso? Vou sentir o capim lá onde eu mando. Isso é isso que eu estou fazendo. Pronto, e tem uma coisa, tem uma memória boa, ele só errou o que ele disse que ia fazer, noventa conto, que é noventa anos. Eles estão tirando o capim ali, senhor. Ah, isso aqui. Ô, Zô. Tá vendo isso aqui tudo, hein? Tô. Foi eu que fiz, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, o senhor fez tudo isso. Com a ajuda de Deus, lá de capim, feita aí. Paima, você, você é paima ali, que eu boto com o brilho. Mas eu vou lhe mostrar essa vaia de capim, que eu tô fazendo, fiz e tô fazendo. Bora pra cá. Bora. Vai na frente, passa na frente. Tá vendo isso aqui, é eu que tô limpando. Tô limpando tudo de enxuada. Vou mostrar a enxuada. A enxuada eu deixo aqui na roçada. Tá vendo a enxuada? Aqui, eu passo aqui dentro. Pô, vou roubar aqui pra frente. Olha aí, ó. E arrancando fé de anil, que é duro. É. Isso aí. Vou mostrar outra coisa que eu faço. Tiro o mato, boto no troco do capim. Pro capim... Não esquentar. É, pro capim estender isso. E adubar, né? É. Ei, tem um rapaz tirando capim ali. Será que você é... Será que você é Fabinho? Ele tá falando? Não, tem um rapaz tirando capim ali. É. É, não. O capim é meu. Eu dei a ele pra plantar. Sim. Mas ele deve estar ali. Chora assim a ele. Oi? Tá vendo a lava de bim que eu já fiz? Olha, a planta dele tá... A boca tá coberta. Aí. Tá bonito. Vamos aqui? Batata doce. Né? Como é? Batata doce. É o quê? Batata doce. É, batata doce. É, manívio de uma cachoeira que eu já plantei. Esse capim é um cimento que o cabo me deu. E o capim eu fui buscar. Esse capim aí. Esse patinho de capim todinho. É do gigante, né? Foi do capim que eu tinha. É o capim gigante. É, o capim roxo e o palmeron. O capim palmeron, só a planta dele. E o milho eu lastrei pra fazer o ciro com o gado. Esse milho é pra quê? É pra fazer o ciro. Fazer o ciro, né? Fazer o ciro. Moei com o capim e fazer o ciro. Tá aí, o mundo, o mundo coberto. E ali eu plantei, o passarinho tá arrancando, é o que eu estou expondo. Foi, não foi? É. Vou mostrar aquele milho ali, cê? Sabe o quê? Isso aqui é... O que foi que tu perguntou? Aquele milho ali. É, aquele milho ali é pra fazer o ciro. Eu só milho aí. Isso aqui não. Isso aqui é pra eu comer pamonha. Se Deus quiser. Isso é pra comer pamonha. É, e aquilo ali é pra eu dar o gado. E eu vou ganhar uma pamonha? Vai ganhar uma pamonha. Vai ganhar uma pamonha. Eu vou mostrar essa vai de capim que tu não é. Bora. 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 Tá vendo, oito? Tô. Dá 70 braça. Só esse meu, de capim, aqui. Fala o que é ali pra trás. Aí, quem limpa pra o senhor também é Luan, é? É, eu ajudo muito ele. Eu dou o bem pra ele plantar, dou o veneno. Mas ele limpa o mato aqui também? Ele limpa naquela partezinha que eu dei aí, lá que está. Mas nessa aqui ele não limpa não? Essa aqui só que ele limpa aí. Porque ele tava tirando leite. Tava tirando leite. E dizendo a mim que quem limpa todo dia era ele. É, é, é. É? É ele que limpa tudo? Limpa, limpa o dele, limpa tudo. Ele não bota... Não o teu. No meu, no meu ele ajuda se eu chamar. É, é, vai me dar um ajutorzinho. Que tem mato só a moleste e eu não quero botar o boi ou ovo, não. Eu quero tirar na enxada. Aí ele vem me dar um ajutorzinho. E eu ajudo ele também. Tô entendendo. Tu ajuda limpar o dele, ele ajuda limpar o teu. É. Eu tenho aquelas três vaquinhas pra fazer a feira. Aí eu vou, ajudo ele. E ele faz a feira com o dinheiro daquelas três vaquinhas? É, com o dinheiro daquelas três vaquinhas. Ele faz a feira? É, mas foi ou não foi, eu dou sem conta a ele. É, eita. Porque eu sou aposentado e ele não é. É, aí eu gosto de ajudar. Porque eu digo, não, vai fazer isso pra mim. Vai pegar aquela vaca no mato que ela vai dar bezerro. E eu não vou mandar cavalo mais. Aí o senhor dá uma grada a ele, né? Dou sem conta a ele. Aí ele vai, tem a vaca, eu às vezes compro o saco de resíduo pelo das vacas. Eu ajudo ele. Gente, eu falo um pouco. Eu sou meio que eu quero é com ele. Porque ele não escuta direito. Eu tô precisando disso. Ele vai. É. E assim é que o avô tem que fazer. Ajudar o neto, o neto ajudar ele. Exatamente. E ainda mesmo é o seguinte. O papai dizia que o sogro era pai, e é mesmo. O avô era pai. Eles ficaram sem pai, com idade de 4 anos, outro de 5. Aí eu ajudei a mãe a criar. Ajudei, eu ajudei. Eles hoje tem, tem o gadinho deles. Aqui ele só tem 3 vacas. 3 vacas e 3 visíveis. Mas dá pra fazer a feira, que as vacas tudo com a doente que tu quiser, 17 litros, 18. É. É. E aí ele vai e fica, fazendo o leite, fazendo o que. Aí vem o do leite da minha. Diga, leva esse leite aí pra você. Aí ele fica ajeitando. Pode falando. Isso aqui é o seguinte. Eu tiro o chapéu da cabeça e digo. Ajuda de Deus e o sujeito que não tem mais vontade pra ninguém. Chegando com fome na minha casa, come. Chegando com sede, bebe água. Mas é como você chega lá em casa, nós comemos tapioquinha, comemos queijinho. E eu gosto do homem que trabalha. Agora o preguiçoso, não, não gosto não. Gosto não. Gosto não porque o preguiçoso... Nem Deus gosta do preguiçoso. Nem quem gosta do preguiçoso. Ele não gosta, não é da pessoa, é da preguiça da pessoa. Exatamente. Aí chegou. Pode dar a vida, né? Eu tava esperando chegar. Vai sair minha rua também. Mas já comei. Vou botar com a marca pra cortar meu cabelo. Só ajuda tu comer. Não trouxe a marca nova, mas não trouxe ainda. Ele disse que se esqueceu. É. É. Mas eu quero bem ter neto. É. Tem que ser assim mesmo. E essas criancinhas aí, eu tô criando agora. E aí, de quem elas? Tudo bom? É o menino de tabaquinho. Sim, é da menina. Sim, é mesmo. É aquele que vai pra escola logo cedo, né? O cabaco, quando vier essa lavoura de... De... Tá muito, a lavoura? Tá, e sim. Só disse que manda uma vaca pra mim. Quem? O cabaco que tá vendo esse negócio. E isso vai pra... Como é o meu nome? São Paulo, Estados Unidos, China, Japão, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba. Um abraço pra todos os estados do Brasil. Essa semana o povo falou com o amigo dele. Já fazia 37 anos. Foi. E aí, bota aí que eu vou fazer outra. Ei, ô, Dinho. Deixa os cabas verem esse negócio. Essa lá, o capim micro que eu tenho aqui. Nós estamos aqui dentro dela. Diga, esse caba manda uma roupa pra mim, uma roupa de Bershka Azul. Ô, Rende, ele tá ali assim, mas isso é brincalhão, viu? O velho, o velho. Toda vida eu gostei de um terno de Bershka Azul. Toda vida. Mas quem quiser dar algum presente a ele, ele recebe. Ele não precisa. Mas quem gosta da sensação de ganhar um presente. Chapéu de coro. Ainda tem meu chapéu. É pra vender? É pra vender? É? É pra vender esse chapéu? Não, esse chapéu eu não dou pra sei quanto. Pode botar que eu não dou não. Isso aqui era o chapéu que eu corri no mato. Ainda tem ele. Mas se eu vou botar 200, tu vende? É, 200, é. 200, tu vende? É? 200. Não, não vende. Você pode botar 500, quanto que eu não vende, não? 600, tu vende? Não, eu não. Isso aqui é a lembrança que o papai deixou pra mim e eu tô com ele. Mil, mil paga? Não, paga não, paga não, paga não. Paga. Não vende pro dinheiro, Dimo. Eu não vende pro dinheiro. Eu empresto um amigo e mais pago rendendo. Eu soube que o relógio entrou água. Não, meu relógio, esse relógio, eu não dou mãe com ele não. O chapéu tá aí, hein? Ei, Dinho, o outro eu dou mãe com ele. Ele tá parado, senhor. Isso aqui entrou oito horas. Tá parado. Oi, eu... Já abri dez? Não, o meu não tá parado, não. É, oito e dez. O meu tá trabalhando. E se... Esse relógio foi que me deram. O povo fica bem aí, eu demais, viz. Não sei por quê. É, porque tu não presta. Tu não presta, né? Pois é. Ô, Dinho, você não tá admirado com a lava de capim que eu tenho aqui, não? Em mim? Não tô, não. Tá, não? Não. Não sei nem o bando, não. Pois é. Isso aqui... Eu só não tô, porque é de um homem que trabalha muito. É. Aí eu sei que o senhor já trabalha, não admira nada que o senhor faz. Boi, Dinho, tá aqui. Mas que tá bonito demais, tá, viu? Será que tá vendo aí de cabeça arriba? Tá, meu. Ei, eu tô brincando com o senhor, eu admito demais. É, é. É o rei... Tanta, tanta largura tá bonita, como é plantada e limpada pelo homem de quase noventa anos. Mais noventa anos. Eu tenho o boi e tenho o jumento de cultivador. O boi é aquele que eu tive lá pertinho dele, pegado no... É. Diamante, diamante, né? É. E o jumento tá solto ali. Tá. E as meninas? É, e as meninas, tô criando essa menina. Tá criando as meninas. Como é teu nome? Letícia. E o teu? Laura. Laura? Laura e Letícia. Isso aí. Gosta aí do Renaziano? Aham. É o teu avô, né? Isso aí. Aguadinho, eu tô achando uma coisa aqui. A lagarta, é, tá no oito milho. Eu vou provarizar. Eu, eu, eu vou tirar ela pra gente ver. Vamos ver ela. Tô vendo. Já vi se ela? Vi, é uma pequena. Já vi? Eu não vi ainda não. Vai aí, vai aí. Vai aí, ó. Pera aí, deixa eu pegar ela ali. Pela gata, Dinho. Vou provarizar. E aí, senão não dá o milhão. É. Então, provariz pra poder eu comer a pamonha. É, é. Pois é, Dinho. Eu tenho um pacote de veneno guardado ali. Vai pra formiga. É, eu, eu, eu chego aqui no roçado, aí, Luan disse, papai, vovô, tem um veneno de formiga? Eu disse, tem meu filho, tá lá naquele troco da garoba ali. É porque se não botar, não lucra, não. É? Se não botar, não lucra, não. Não, lucra não. Não, a formiga corta, faz miseria. Ó, eu vou lá no rapaz que ele quer vender um, 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 um negócio lá, viu? É, 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 é. Aquela bicha de tiralete, eu esqueci o nome. Pronto, pronto. Viu? Agora foi um prazer. Da mesma forma. Fazer coisa, manda as ordens. Pronto. Viu? E muito obrigado aí, viu? É. Não tem nada pra mostrar hoje, não. Vai, vai, ele que vai mostrar os negócios lá, pro do homem lá, pra vender. Vai mostrar aí, lá. É uma égua pra vender. Pra ali é que tem capim e meio. Pra ali pra frente. Tem muito capim e muito meio. Ô, Dinho, vim, cada dia que vim, a gente mostra uma coisa diferente. É, é. E você vai ensinar o povo como é que se puxa rabo de boi. É, é, exatamente. E vai mostrar ao povo como é que se cria gado. Aquele é que tá pegando boneco. Boneco tá de longe, dá pra ver. Ei, após eu vou lá, eu fico com Deus, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. E tenha um bom dia. Você vem aqui, manda aqui, vem aqui. Hoje eu ia pra São Vicente, mas ele falou comigo ontem, viu? Pois valeu, eu fico todos com Deus aí. Tchau. Tchau. Pois felicidade e gordura. Mais ainda. Felicidade e gordura. Então, mais. Felicidade e gordura é porque o cavalo vai engordando e vai descobrindo minha mente como eu, né? O cara não pode engordar muito não, que isso só faz só dar peito. É. Valeu, chá. Pois é, eu nasci dentro da roça e dentro da roça eu me criei. E tô mostrando a raça aí, que isso aqui não é pra burlar não, é eu, sozinho. E tá registrado no canal de Universo pra todo mundo ver, não é não? Exatamente. Tá registrado agora, não se acaba não, só Deus. É. Exatamente. E tchau e fico com Deus. É, tudo bem ganhado. Tem o que dentro de sapato, homi? O que é que tem dentro? O senhor tem o que no sapato? Uma pedra. E é? Tem uma pedra dentro do sapato. Aí eu vou... Para! Para, direito. Pois é, Dinho, pois... E vou fazer agora ali umas duas braças de seco de arame, pra poder pegar no mato, no pomato. Porque o tatu entrou, entrou ali, saiu acolá. Pois é. Eu vou lhe plantar até roça até aí, abacaxilha. Olha, calça bota ainda. Isso é uma raridade, um homem com... Falta dois meses pra fazer noventa anos. Falta meio de agosto, setembro e voltou. Vai mais ou menos três meses. Do dia que ele fizer, completar, não se Deus quiser, vem aqui. É, um dia dá certo mesmo. Pô, vou lá, viu? Falarinho, galera. Falar que eu vou... Tem um matinho, tá com uma forma, viu? Os meninos estão passando com o cultivador por aqui. Eu não quero ter o transporte por aqui, pra abrir assim, dentro do mato. É pra não atrapalhar. Viu? Tá certo. Pois valeu. Pois é. Pois tchau. Tchau.